Olá meu povo, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo maravilhoso sobre a neve. Eu sei que vocês adoram olhar a neve. E hoje está lindo aqui. E eu pensei, vou fazer um vídeo, vou colocar lá no canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu joinha para que nós possamos crescer aqui na plataforma, tá bom? Olha que maravilha, gente. Gente, nós estamos no clima do Natal. Os casinhos. Tudo lindo. Vou segurar vocês. Olha como está aqui, perto de mim. Olha as árvores. Aqui é uma igreja, uma igreja católica. Vou caminhando aqui, mostrando para vocês um pouquinho da neve. Como é que ela está aqui, ó. Olha como está aqui, ó. As pessoas estão trabalhando ali, ó. Para tirar a neve. As crianças adoram, gente. Elas amam a neve. Até nós, né? Gostamos de olhar. Olha como está aqui. Tem algumas pessoas trabalhando ali, tirando a neve, do terraço. Aqui é um hospital. Tem algumas pessoas trabalhando ali, tirando a neve. Lindo, né? Se vocês gostam de neve, comenta aqui embaixo do vídeo. Deixa o joinha de vocês. Se você já viu, se você nunca viu a neve, comenta para que eu possa saber e responder o comentário de vocês. Como é que estão as plantinhas, ó. Aqui é uma galeria. Que vai dar de encontro lá para outra rua. Gente, olha como está o meu carro, ó. Tudo coberto de neve. Negou muito ontem. Se você não tiver Um sapato adequado Você escorrega Ele está aqui Mostra para vocês O meu quintal Como ele está Do outro lado Está cheio de neve Aqui está as plantinhas Parece algodão É isso aí galerinha Se você gostou do vídeo Comente, deixe o seu joinha Para que nós possamos colocar mais vídeos aqui No nosso canal Tchau, tchau